Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo o vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje estou aqui com a minha esposa. Oi galera! E a gente vai falar um pouco sobre previsão do Nintendo Switch 2, é uma coisa que eu queria falar com ela. Claro que aqui em casa, eu que gosto mais de videogame, ela também gosta e tal, mas eu há muitos anos, anos e anos, aí depois que a gente começou a namorar lá em 2007, 2008, porque ela começou a ter mais contato com videogame, não é verdade? Verdade, verdade. E aí depois do Nintendo Switch, quando o Nintendo Switch entrou na vida, né? Aí ela... Agora eu sou uma gamer. Agora ela é uma gamer de Animal Crossing, jogando bastante, então vou falar um pouco sobre o que eu espero no Nintendo Switch 2 e ela também vai dar o ponto de vista dela do que ela espera e vamos ver aí, né? Vai que a gente acerta a previsão, né? E aí a gente assiste esse vídeo mais pra frente. Bom, agora vamos colocar as nossas especulações na mesa, por isso que sentamos, estamos aqui com a mesa pra colocar as especulações. E o que a gente espera também, né? O que a gente espera, né? Então eu posso começar, né? A primeira coisa que eu espero é que no mínimo rode 4K 30fps. Finalmente. Finalmente, né? Porque já faz um tempo, né? O Nintendo Switch foi lançado lá em 2017, já faz tempo que tá com o Dedel. E os concorrentes, né? Como tanto o Playstation quanto o Xbox, isso falando de Playstation 4 e Xbox One, né? Eles tiveram suas versões, como o Pro e a versão X, se não me engano, ou S, alguma coisa assim, da primeira versão lá do Xbox, que suportava o 4K, né? Muita gente fala, ah, não é um 4K nativo, mas a imagem que saía ali poderia ser renderizada, enfim, era um 4K. E o Nintendo Switch, a gente tá com 1080p aí na televisão, muitos jogos não rodam essa resolução. Mas o que eu espero é jogar um Zeldinha, né? Um novo Breath of the Wild, né? Uma versão nova, de uma coisa mais legal. A pelo menos 4K 30fps é o que eu estou esperando. E você, o que você acha aí? Qual que é a sua primeira? Eu acho que... do formato dele. Eu acho bacana a gente falar. Eu não quero que o formato dele mude muito, porque eu acredito que é um formato super... Que dá pra gente levar em qualquer lugar que a gente quiser, enfim, uma viagem. Quiser levar pelo menos pro quarto pra ficar jogando. Eu acho muito legal o formato dele. Eu acho ele leve. Eu acho ele anatomicamente confortável. Então eu espero que esse formato do handheld não mude muito. Lógico que uma mudança mais no design, algo mais assim, mais elaborado seria legal, sim. Mas eu não quero que isso seja perdido, assim, essa leveza, essa praticidade. É um bom ponto. Eu também espero isso. Mas eu acredito que eles vão manter, né, ainda a praticidade. Eu também acredito nessa praticidade dele, porque... Galera, o Nintendo... E no tamanho também, né, assim? É, eu acho que tinha... Eu ouvi falar, tá, isso são meio que rumores que vazou aí na internet. Já tem muitos rumores. De que a tela vai ser um pouco maior, então... Hum... Será que vai ser legal? Consequentemente, não. Tem que ser um pouco maior. Porque, levando em consideração do Nintendo Switch, o primeiro versão, depois veio o OLED. A tela é boa no tamanho, mas quanto a tela maior... Não, a tela do OLED eu acho ok, assim. É, porque a tela do normal, ela tem umas bordas, né? É verdade. Vou até buscar aqui pra trazer pra vocês, pra vocês verem as diferenças. Aqui no Nintendo, esse aqui é o V2, né, o básico, né, o versão... Vocês conseguem ver que tem umas bordas aqui muito maiores pra tela. Já o Switch OLED, ele já tem menor, é menor a borda e é nada mais que a gente espera uma tela melhor, né? É, assim, eu acho que a primeira versão desse Switch 2, quando sair, já venha com algumas alterações do OLED, sem que a gente precise pagar o OLED pra isso. Ah, mas aí eu tenho uma informação muito complicada pra te dar... Ele tá escondendo todas essas informações. Eu quis esconder algumas informações, que eu queria saber qual era o ponto de vista dela antes do vídeo. Mas, não vai ser OLED. Ah, nossa... Não vai ser OLED. Pelo que foi, pelos rumores que tem na internet, vai ser um LCD, eu não entendo por quê... Por que que eles fazem isso? Chega de LCD! Mas eu vou explicar que basicamente eles vão colocar um LCD, porque eles vão lançar mais pra frente uma versão OLED, é lógico, pra gente trouxa e comprar uma versão... Então, é isso que eu falo, assim, que, claro, uma versão melhorada nesse novo console, eu entendo eles lançarem uma tela inferior e depois a OLED, eu concordo, eu entendo, tal, porque uma empresa tem que faturar... Eu, mas eu ainda acho que é mercenário. Não, lógico, com certeza. Poderiam lançar de OLED desde o começo. Com certeza, mas, assim, coisas pequenas que a gente já tem aqui no OLED, eu espero que, pelo menos, isso aqui a gente não vai ver mais. Isso aqui é muito... Espero também, de verdade. Foi feito, assim, nas coxas. Horrível, horrível. Horrível. Mas, basicamente, é isso, assim, eu espero que esse novo handheld, enfim, seja algo confortável, do mesmo jeito que é esse aqui, seja esse ou seja esse, a tela, ok, ser um pouco maior, mas é que eu acho que um dos benefícios do Switch é realmente, e o que me chamou mais atenção, mesmo eu sendo contra ele querer comprar um Switch... Eu tenho uns prints ainda, eu tenho uns prints. Ele deixou guardado, porque eu achei que, na época, eu falei, cara, você quer mais um novo console? Ele sempre quer. Eu fui super contra, tá, porque eu achei que ele não fosse jogar, e aí, acontece que eu me apaixonei por esse aqui, né, na época, esse foi o nosso primeiro. Eu me apaixonei por conta disso, eu posso jogar onde eu tô, os jogos são muito legais, mas isso é, hoje, é um outro ponto. É um outro vídeo pra falar sobre o Switch, caso você queira convencer aí a sua namorada, ou seu namorado, esposa, amigo, que você queira falar sobre Nintendo, a gente pode fazer um vídeo desse, deixa aí nos comentários. Vamos pra, então, o nosso terceiro ponto. Bom, a próxima coisa que eu espero do Nintendo Switch 2, na verdade, a gente tá falando Nintendo Switch 2, mas a gente nem sabe se esse vai ser o nome. É verdade, também tem isso. Pode ser Super Nintendo Switch 2, que ia ser muito engraçado se eles fizessem, porque eu não sei se você sabe, lá nos anos 90, quando tinha o Nintendinho, eles lançaram o Nintendinho e depois o Super Nintendo. Então, será que eles vão usar de novo essa palavra Super? Ia ser muito legal se eles usassem a palavra Super, que ia ficar Super Nintendo Switch. Super Nintendo Switch? Ia ficar legal se usasse Super Nintendo. Legal, mais nostálgico, assim. Principalmente que, na minha opinião, a Nintendo hoje, pode chorar, gente, pode ficar, eu choro também, às vezes, falando isso. Na minha opinião, ela é a única que consegue trazer a nostalgia dos anos 90 até o dia de hoje. Porque se você for olhar a Playstation e, vamos falar de Playstation, porque a Xbox a partir, veio, né, do primeiro Xbox, foi lá em 2001, 2002. Então, assim, pra mim, foi ano passado, mas pra vocês, né, muita gente que tá assistindo, isso só faz 23 anos atrás. Então, eu sei que, né, mas pra mim a nostalgia dos anos 90 do Playstation não existe. Hoje, Gran Turismo, por exemplo, não tem nada a ver com o que era Gran Turismo da Sony lá nos anos 90. Muito menos Tomb Raider, né, Tomb Raider, que a gente chama, né, que é assim que ele foi. Não tem nada a ver. Mas isso é outro assunto, não vamos fugir muito. Mas, querendo falar, a gente não sabe o nome, né, que é interessante. Eu imagino que, ouvi falar também que os Joy-Cons aqui, os controles que vão ser desencaixados, devia ser por essa trilha aqui, muito mais, sei lá, eu não sou muito fã da forma com que encaixa isso aqui. Até que se você for olhar agora as primeiras vezes, quando você encaixa certinho, funciona bonito, né, que você faz aqui o dislike e faz o... Sim, eu gosto desse barulho. Então, mas se você colocar errado aqui, se você colocar tiros pra baixo, isso aqui é que você nunca fez isso. É horrível pra arrancar aqui, então, eu ouvi falar que vai ser magnético também. Ah, legal. Então, é uma coisa que é uma especulação, mas que eu também tô esperando. E agora, me fala qual que é a outra coisa que você queria. Já pode falar, já, já pode falar, seja sincera, o que que você quer do novo Nintendo Switch? Bom, como eu sempre... É, exatamente, pra mim tem que ter Animal Crossing. Animal Crossing, estamos esperando que no lançamento do Nintendo Switch... Sim, sim, sim. Já tem um novo Animal Crossing. É, o editor vai colocar quando foi o ano que lançou o Animal Crossing pela primeira vez. Faz essa, editor. E o Animal Crossing, quando foi lançado o New Horizons, que já faz muito tempo. Eu, como sou uma gamer mega excelente, não vou lembrar e não vou saber no caso. Mas eu sei que já faz muito tempo e que a comunidade do Animal Crossing tá esperando isso, assim, muito. Há muito tempo. Há muito tempo, é um dos games que me chamou mais atenção no console do Switch. É um game extremamente tranquilo, extremamente pra quem... A gente já tem vários vídeos aí no canal, pra quem quer começar a gostar desse mundo de games, vale super a pena. É um game tranquilo que você não precisa pensar muito, você só vai, enfim... Quando eu digo pensar muito... É um jogo de paz. Um jogo de paz, é, exatamente. É um jogo de paz, você tem que ir ali, fazer uma coisinha ali, fazer uma coisinha aqui. Eu não preciso matar boss. Eu não gosto de matar boss. É, e se a gente fosse aprofundar num assunto do Animal Crossing, vai outro vídeo aqui, uma hora de vídeo. Se vocês quiserem, coloca aqui que a gente faz e é um dos meus assuntos favoritos. A gente gosta muito do Animal Crossing. Mas assim, eu espero que no lançamento, vamos sair então um pouco do Animal Crossing, o jogo mesmo. Mas eu espero que no lançamento desse novo console, tenham jogos bacanas. Que tenha um Zelda, um Mario Kart. Isso, um Mario. Novo Mario Kart, galera, uma coisa nova, né? É, exato. Algo pra chamar a atenção. O Switch, eu acho que ele é um dos consoles que abraça mesmo esse sentido de família. Então, de você jogar junto. Eu acho assim que alguns jogos do Playstation são mega individualistas no sentido de... Meu marido tá jogando... Não, é assim. É assim, ele tá jogando e... E, assim, não tem muita história pra que eu veja ali, pra que eu possa ficar... Até tem, mas eu entendo que são consoles diferentes, né? Isso, propostas diferentes, né? O Lies of Pi, por exemplo, é um jogo muito bom. Mas a proposta dele, o gráfico, é outra coisa. E eu acredito que a Nintendo te traz rematch. É, isso, exatamente, assim. É um console mais família, assim. Mais família, eu concordo. Eu espero que no lançamento eles venham com alguns jogos de peso, assim, o que a gente espera. Sendo Animal Crossing, se for Animal Crossing, maravilha. Um Zeldinho. Um Zelda. Eu duvido muito. Eu duvido muito no lançamento. Eu acho que não vai lançar junto com o console. Eu acredito que venha um Zelda mais pra frente. Vamos ver. É, um Mario, um Kirby. E por aí vai, né? Um, ó, a Nintendo lançou recentemente o da Princess, né? Princess Peach. Peach. Eu acredito que não venha logo agora. Acho tão cedo, não. Talvez eles façam algum porte, né? Exatamente. Mas é isso, assim. A gente tá super animado de... Com esse lançamento, porque, como vocês podem ver, a gente tem dois, um pra cada um. E ainda quero comprar mais, ainda. Que eu tô esperando passar a provação. Talvez, talvez seja legal também, se eles, enfim... Diferentes cores e temas? Diferentes cores e temas seria muito legal também. Então, basicamente é isso. É. Bom, é basicamente isso. Vale levar também em consideração que os rumores de lançamento do Nintendo Switch novo, que seja Super Nintendo Switch ou Super Switch, ou whatever, seja o nome, os rumores apontam para março de 2025. Nossa, tudo isso? É que eu comecei esse vídeo e eu não sabia da data de lançamento. Não, mas era justamente... Era essa a intenção do vídeo. Mas que apontam para março de 2025. Não, mas nós já estamos em maio de 2025. Nossa, mas eu esperava... Ah, eu também queria que fosse em dezembro, né? Ele ama ganhar. Nossa, no final do ano, ali naquelas festas de final do ano, a gente... Eu amo ter videogame novo nessa época, porque quando eu era criança eu não tinha dinheiro para ter. Então, hoje, eu gosto de... Se eu puder, todo ano eu compro um console diferente nas festas de final de ano. Verdade. Eu gosto muito de jogar. Bom, mas basicamente... É um presente, né? Para você, mano. É gostoso, né? Eu acho que eu mereço. Eu também acho que eu mereço. Ele sempre merece. Se você ficou nessa linha de raciocínio, ele sempre merece. Eu acho que eu mereço. Mas, gente, é basicamente isso. Tem várias outras coisas que saíram aí na internet, rumores. Falando do chip, do processador dele, que vai ser da compatibilidade com jogos de Switch. Então, pode ser que teremos uma compatibilidade dos jogos do Nintendo Switch que nós temos agora para o Super Nintendo Switch 2, que seja. Então, se ele tem o mesmo formato de cartucho ou algo similar, ou de repente duas entradas, não sabemos. Mas a gente... É uma coisa que eu espero também. E eu sinto muito falta disso nos outros consoles. Ah, o PlayStation 5 joga... Você roda jogos de PlayStation 4. Verdade. Mas eu queria poder jogar jogos de PlayStation 2, PlayStation 1, PlayStation 3 no console. E eu não acho barato, gente. Vocês vão me desculpar. Os PlayStations e o Switch, que seja, não são baratos. São bem carinhos, né? Eu acho que deveria oferecer mais possibilidades. Mas isso aí é uma questão de opinião. Cada um tem a sua. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo ficou um pouquinho longo. Se você curtiu, quer deixar algum comentário, alguma especulação do seu ponto de vista, não esquece de deixar aí embaixo nos comentários. E deixa aquele like maroto. Valeu, tamo junto. Fui. Fomos, na verdade. Fomos.